Quem disse que Nosso Senhor Jesus Cristo não sai em procissão este ano? Olhem bem, o Senhor está vestido de branco, azul ou verde, dentro dos hospitais. Quem disse que o Nazareno não poderá fazer sua terrível penitência? O Nazareno está atendendo nas enfermarias e nas urgências. Não digam que Nosso Senhor dos Passos, o Senhor flagelado, não sairá às ruas na sexta-feira santa. Vamos contemplá-lo nos médicos rendidos e exaustos, humildes sirineus, ajudando o servo sofredor. A cada passo, a cada momento, tal Verônicas deste novo Calvário, zeladoras, enfermeiras, intensivistas, repetem a Via Sacra, dia e noite, sem descanso. Também há Jesus sobre a terra, impacientes, caminhoneiros, mal alimentados, noites mal dormidas, Indo e vindo pelas estradas, indo e vindo pelas estradas, a transportar oxigênio, gás e gasolina, alimentos e insumos que permitem girar a máquina das grandes cidades. Abastecem farmácias, supermercados, lojas de rua, armazéns de família. A todos garantem o pão de cada dia. Jesus há de ser visto em policiais civis, policiais militares, guardas municipais e bombeiros em prontidão. Afastados das suas famílias, nestas noites iluminadas pela lua da Páscoa, eles patrulham as ruas desertas, nas nossas cidades vazias. Jesus Cristo está dobrado, sobre os sulcos da terra, nas fazendas e nas hortas comunitárias. O Senhor move os arados e colhe o alimento que será repartido entre todos que têm fome. Ninguém diga que o Senhor não está nas ruas presente, quando nas igrejas vazias, ainda antes da aurora, padres e pastores clamam a Deus e oram em solitude. Ninguém diga que o Redentor padecente não vai sair em procissão esse ano, enquanto houver uma voz consoladora para todos os que estão acamados, asilados, isolados. A voz longe do beijo de seus netos, sozinhos, idosos, sem o carinho de seus filhos. Jesus vem em um caminhão, de verde e branco pintado, vestido de alaranjado. Varrendo calçadas e ruas, cuidando da saúde de todos. Gari, Jesus recolhe nossos dejetos e se vai sem ser notado. Jesus lava estações tubo, desinfeta terminais, embarca passageiros, toda a gente leva e traz, das casas e até para os hospitais. Quando vemos as lágrimas daqueles que os seus têm desenganados, quando vemos os corações enlutados, pedimos piedade, Senhor, com a força de Maria Santíssima na solidão do Calvário. Ali, a mãe das dores, em pé e lacrimosa, a todos nós com a sua coragem que não se abate, consola. Velando noite e dia, com doçura e com paciência, junto a todos os que sofrem. A virgem das angústias, com seu filho no regaço, ainda que a todos nós assuste o passar pelos cemitérios e sepulcros, nos diz que é preciso acreditar. Aí está a força de um túmulo vazio, daquele que venceu o mundo, o Senhor ressuscitado. Luminoso, bem amado, redentor, admirado. A todos nós há de erguer, quando radioso, em esperança de cura e de vida, o santo dia da Páscoa nascer. Legenda Adriana Zanotto